Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou o Romir e você está na Romir Playhouse. E hoje eu vou explicar pra vocês e fazer um unboxing de Size Up. Size Up, opa, de ponta cabeça. Size Up é um jogo novo da Paper Games, original da Elvetic. E ele não é um jogo tão novo assim. A Elvetic publicou ele pela primeira vez em 2018, ele é um party game de um autor chamado Ikvan Wong. No qual você vai ter que dar chutes sobre o tamanho de determinados objetos. Vamos lá dar uma olhadinha no que tem dentro dele e como é que se joga Size Up. Bom, em Size Up ele é um jogo da linha Pocket, não da linha completamente Pocket, mas da linha de caixas pequenas da Paper Games. O mesmo tamanho da caixa, por exemplo, do Hanabi ou do Oh My Goods, né? E vamos ver o que vem aqui dentro. Opa, nós temos aqui as promos da Paper Games, que sempre tem, vem algumas, né? Uma promo aqui pro Taco Gato, uma promo pro Peg em 6, a promo de 20 anos. Aqui você tem a promo do Camaleão, por exemplo, né? Um catálogo, a cartinha da Paper Games e vamos ver o que mais aqui. Aí vem o que tem no jogo de verdade. Você tem 3 decks de cartas e... Olha só, olha o que tem aqui nesse jogo. Uma fita métrica daquelas que a minha avó utilizava. Olha só, uma daquelas fita métricas de costura. E é justamente, ela está aqui, porque você vai usar isso no jogo. E as cartinhas você tem 3 baralhos de cartas, tá? Um que mostra, alguns que mostram os números e alguns que mostram o que vai ser medido, ok? Vamos lá pras regras então de Size Up. Muito bem, pra gente jogar Size Up, o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai pegar e a gente vai embaralhar todas essas cartas aqui de número, que são as cartas de medida, ok? E uma vez embaralhado, você vai entregar 10 dessas cartas pra cada jogador. Exceto se você estiver jogando em 9 ou 10 jogadores, que em 9 jogadores você vai entregar 9 cartas pra cada jogador. E em 10 jogadores você vai entregar 8 cartas pra cada jogador, tá bom? As cartas que não foram distribuídas, você deixa elas aqui no meio que elas vão ser um monte de compras. E cada jogador vai poder, obviamente, olhar quais as medidas que vieram pra ele, tá? Mas não vai mostrar pros outros jogadores. E aí você vai fazer o mesmo com essas cartas aqui do Size Up, que é o que você vai ser medido. Você também vai embaralhar elas. Só que essas aqui, uma vez embaralhada, você não distribui nenhuma. Você vai deixá-las aqui no centro da mesa e elas vão ser um monte de compras, tá? E aí, o que acontece é o seguinte. Você define um jogador inicial pelo método que você quiser e ele vai pegar e abrir a primeira carta aqui. E essa carta vai mostrar alguma coisa pra ser medida. Existem diversos tipos de cartas. Essa aqui, por exemplo, medir em linha reta a distância dos lábios. Mas deixa eu achar aqui outras aqui. Por exemplo, aqui a altura de um dente, do dente incisivo. Aqui a abertura máxima da boca. Essa aqui, por exemplo, medir um objeto qualquer ou uma distância qualquer. Vamos achar mais algumas aqui. Ah, aí tem umas aqui que é redondinho assim. Daí medir a circunferência, né? O perímetro, né? De alguma coisa. Aqui a distância do cotovelo até o punho. E assim por diante, tá? E deixa eu achar aqui uma de estilo livre. Aqui. E essa aqui, por exemplo, é a estilo livre. Estilo livre, quem abriu a carta é que vai definir o que vai ser medido, ok? Beleza. Então, o jogador da vez, então, ele revela a carta do topo aqui do monte. E ele define quem é que, se for alguém, quem é que vai ser medido. E se for alguma coisa, ele define o que efetivamente vai ser medido. Qual objeto ou qual distância, efetivamente, vai ser medida, tá bom? Inclusive, para ele mesmo, ok? Ele também vai ter que medir. Beleza. E se alguma coisa não der para ser medida? Por exemplo, tem algumas aqui que falam sobre brinco, sobre tatuagem. Aí, ninguém na mesa tem. Bom, daí, se for alguma coisa que não puder ser medida, o que acontece é que, daí, essa carta torna-se um estilo livre. Daí, ele pode definir o que vai ser medido, tá? Beleza. Daí, além disso, ele vai dizer se vai ser medido em milímetros ou em centímetros. Recomenda-se que seja medido em milímetros o que for menor do que 10 centímetros, ou seja, até 100 milímetros e qualquer coisa acima de 10 centímetros seja medido em centímetros aí, tá bom? Beleza. Nesse caso aqui, ele vai dizer que vai ser em milímetros. Por exemplo, o tamanho da boca. E ele vai dizer que, por exemplo, vai ser a minha boca. Beleza. Opa, mas já não vai medir ainda. Aí, das cartas que todo mundo tem na mão, todo mundo vai escolher a ou as que eles acham que é o melhor chute para o tamanho da minha boca. Por exemplo, o tamanho da minha boca, chuto que seja, por exemplo, sei lá, 6 centímetros, quem sabe? Então, 60 milímetros. Aí, eu vou olhar o que eu tenho aqui, o que mais se aproxima. Por exemplo, eu tenho aqui 70 milímetros, tá? Então, eu posso pegar e eu escolho, por exemplo, que vai ser essa carta aqui, é o tamanho da minha boca. Eu coloco ela aqui. Só que, se eu quiser, eu posso pegar e somar duas cartas também. Eu posso colocar uma ou duas. Por exemplo, esse jogador aqui poderia colocar o 48 com o 8 para dar 56. Ele soma as duas. Ele coloca aqui, mas ele não mostra que ele está colocando duas, tá? Ele vai deixar assim aqui, ó, escondidinho assim, para ninguém ter certeza de quantas ele está colocando, tá? E, da mesma forma, cada outro jogador vai escolher quanto é que eles acham que tem a minha boca. Colocando a carta aqui que eles acham, aqui virada para baixo, na frente deles, tá bom? Então, assim que todo mundo fez isso, todo mundo vai revelar os seus palpites, ok? Todo mundo revela os seus palpites. E aí, a gente vai efetivamente medir. Então, a gente vai pegar lá quem é que foi escolhido. Mede ali. Coloque ela. E aqui, ó, opa. Deu 60... Deu, não. Deu 59. Deu 59. E aí, a gente vai olhar qual palpite chegou mais perto de 59. Então, por exemplo, aqui, 48 com 8 vai dar 56. Nossa Senhora, esse está perto. 59 para 70, está mais longe, está mais longe, está longe. Paca. 47, 49. Então, seria este aqui. Esse foi o cara que mais chegou perto. Aí, o que acontece? A pessoa que mais chegou perto ganha essa carta para ela e essa carta vai valer um ponto para ela. Todo mundo descarta daí as cartas utilizadas de tamanho e compra a mesma quantidade. Ele, por exemplo, gastou duas cartas de tamanho e ele compra duas para ele. Esse aqui gastou uma, compra uma para ele. Esse aqui gastou uma, compra uma para ele. Esse aqui compra duas, esse aqui gastou duas. E eu mesmo gastei uma, compro uma. Então, todo mundo repõe a mão para a mesma quantidade de cartas e é a vez do próximo jogador. O próximo jogador vai abrir a próxima carta e vai definir o que vai ser medido. Beleza, detalhe importante. Se der empate. Se na hora de você ganhar uma aqui, deu empate. Dois ou mais jogadores empataram. Bom, se dois ou mais jogadores empataram, o que vai acontecer é que os dois vão ganhar, deu ponto. Um deles ganha a carta, que estava aqui no desafio, e um vai ganhar uma carta qualquer aqui do topo do monte. Simplesmente para valer um ponto de vitória, ok? E a gente continua jogando assim, dessa forma, até que um jogador tenha ganho cinco cartas dessa daqui. O primeiro jogador que ganhar cinco dessas cartas ganha a partida. E se por acaso dois jogadores ganharem ao mesmo tempo cinco dessas cartas, aí eles dividem a vitória. Porém, existe uma outra forma de se jogar size up, que é jogar cooperativamente. Para jogar size up cooperativamente, o que vai acontecer é o seguinte. A gente vai pegar e embaralhar tudo, só que a gente não vai distribuir cartas para ninguém. O que a gente vai fazer é que a gente vai abrir aqui no centro da mesa, desse monte de cartas de número, a gente vai abrir dez cartas aqui. Uma vez feito isso, aí a gente vai pegar e revelar uma carta aqui, e o jogador da vez aí define quem é que vai ser medido. Seguindo aquelas mesmas restrições, se for alguma coisa que não dê para ser medida, ele vai ser mais carta do estilo livre. E aí a gente segue a regra, menor do que dez centímetros é milímetros, maior do que dez centímetros é centímetros. E aí todos os jogadores vão discutir destas cartas aqui, qual a que mais se aproxima disto aqui que vai ser medido. Exatamente, você vai ter que escolher, e aí não pode ser duas, tem que ser uma carta. Qual destas dez é a carta que mais se aproxima. Terminamos de decidir, discutimos e decidimos, ah, por exemplo, é, sei lá, é essa aqui. Beleza, vamos lá, medimos. Se a gente acertou, deixamos essa aqui de lado, fazemos ponto. Se a gente não acertou, essa carta aqui vai para o descarte. Independente se a gente acertou ou errou, todas essas cartas de medida aqui saem, e a gente vai abrir mais dez cartas de medida aqui e fazer o próximo desafio. E aí a gente vai fazer isso até que dez cartas de desafio tenham sido jogadas. Quando você tiver terminado de jogar dez cartas dessas de desafio, aí você vai pegar o seu manual e ver o quão bem você foi. De um a três pontos você foi bem ruim, de quatro a seis pontos vocês foram bom, de sete a nove muito bom, e se vocês conseguiram acertar dez, vocês foram supintamente bem. Bom, e basicamente, isso é Size Up. Size Up, como eu falei, é um jogo original da Elvete, que publicado originalmente em 2018, é um jogo de festa, dá para jogar de dois jogadores até dez jogadores, e como eu mostrei, você tem um método que é competitivo e um método completamente cooperativo de jogo, tá bom? Ele é um jogo de festa bem rápido, então, uma partida demora entre quinze minutos até no máximo meia hora, mesmo com mesa bem cheia, tá bom? E é um jogo bem interessante, bem divertido de se jogar. Embora na caixa, no Brasil, fale 14 anos ou mais, a verdade é que lá fora, esse jogo, ele é vendido há sete anos ou mais, e realmente já dá para jogar com sete anos ou mais, 14 anos ou mais, é a legislação brasileira. Se você já está procurando sleeve para o seu jogo, ele vai vir com um monte de cartas, são 168 cartas de 44 milímetros por 68 milímetros. Aí você já vai poder adquirir sleeves para o seu size up, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não deixe de curtir ele, e também não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações, que é o sininho que está aqui embaixo, daí vocês vão ser avisados toda vez que a gente soltar vídeo novo aqui no canal, tá bom? Também não deixe de dar uma olhada nas outras formas de comunicação que a gente tem, Facebook, Twitter, Instagram e nossa página na internet, romirplayhouse.com E se vocês tiverem qualquer dúvida quanto à size up, não deixe de escrever a dúvida aqui embaixo nos comentários do vídeo, que eu tento correr atrás e tirar dúvida para vocês. Um grande abraço e até a próxima! Um grande abraço e até a próxima! E aí Tchau, tchau.